O meu pai, na idade de 45 anos, morreu. Eu passei um período da minha vida com muitos problemas de saúde. Cheguei a pesar 160 quilos, problemas de visão, problemas na coluna. E aos 45 anos de idade, eu também infartei e quase morri. Meu nome é André Luiz Bonin, tenho 56 anos e sou empresário. Eu carreguei na minha vida muitas dores, dores que a gente não compreendia de onde vinha. Tinha problemas físicos, tinha problemas de saúde, de gordura, era muito gordo. Cheguei a pesar 160 quilos e isso me acarretava muitos problemas. Teve um período da minha vida onde durante seis meses eu ficava cego de um olho. Quando eu melhorava de um olho, eu ficava cego do outro olho. Então eram constantes esses problemas que surgiam. Dores imensas. Fazia exames e esses exames não constatavam nada. E aos 45 anos de idade, eu também sofri um infarto. Esse infarto, ele foi muito agressivo. Aonde eu tive uma segunda chance de vida. Após isso, eu continuei a fazer tratamentos. E esses tratamentos, eles me traziam muitas dores. Dores físicas imensas, dores nos ossos, dores nos músculos. Quando eu infartei, o meu coração ficou com sequelas. E essa condição, os médicos falaram para mim que 85% do meu coração ficou comprometido. Fui proibido de andar por um período. Fui proibido de carregar pesos por um período. E essa condição me afundou. Me deu medo de continuar. E eu me lembro que os médicos falavam assim, olha, você pode andar da sua cama para o banheiro e volta para a cama. E foi um período de mais de quatro meses nessa condição. De incerteza do que aconteceria comigo. Inclusive, eu tenho uma prima médica. E essa prima médica, a primeira coisa que ela me deu foi um livro de depressão. E ela falou assim, olha, leia esse livro porque você vai precisar. Então, era uma incerteza de continuidade de vida. E eu passei por um médico há cinco anos atrás, que ele olhou os exames e falou assim, olha, você pode ter uma morte súbita amanhã e no máximo em três meses. E eu não aceitei essa palavra. Eu ouvia muito. Até de familiares, você pode ir em qualquer lugar, menos na Universal. Que na Universal, eles vão tirar tudo de você. Tirar tudo o quê? Se eu já não tinha muito o que oferecer. E foi na Universal que eu encontrei a cura, que eu encontrei a paz para continuar a viver. Eu comecei a ter uma condição de força diferente. E eu comecei a resolver os problemas de uma forma mais determinada. Eu coloquei a fé de uma forma, eu entendi a fé de uma forma diferente. E começou a mudar tudo, começou a mudar a minha relação comigo mesmo. E eu fui resolvendo problemas, após problemas, e eu tive tranquilidade, passei a ter a vida profissional, a minha saúde, passei a ter autocontrole, em situações de adversidades, e a minha vida transformou. Hoje, a minha saúde é perfeita. Eu trabalho, eu me alimento tranquilamente, não tenho restrições com relação a nada que me prejudique. E eu acredito que não é a minha reação corporal que vai me manter vivo, mas sim a presença de Deus. Eu agradeço a Deus por tudo, porque quando falta ar na vida da pessoa, a gente percebe o quanto nós somos dependentes de Deus. O Espírito Santo representa a vida, representa a continuidade, representa a paz, representa a tranquilidade para continuar a vivendo e buscando sempre o destino final, que é a vida eterna.